Mais uma vez, aproveitando aí você que não é inscrito, vem fazer parte aqui deste cantinho e bora, porque o nosso trabalhinho de hoje vai ser esse aqui, essa maravilha aqui. Hoje a gente vai fazer o nosso arranjinho, né? Eu não comprei, eu quero colocar uma escadinha daqui pra vir pra casinha, né? Aí, sabe, né? Eu não comprei os palitos de espeto. Eu mesmo vou inventar minha escadinha aqui, como vocês estão vendo, eu já até iniciei, já tá tudo certinho. Peguei os palitinhos ali que eu mesmo fiz e vou colar, ó. Aproveitando aí você que não é inscrito, vem fazer parte aqui deste cantinho. Aí, segundas, quartas e sextas, temos de novo por aqui e eu conto com todos vocês. Tá aqui, ó. É bem facinho, eu peguei dois pauzinhos, ó, cortei tudo de um tamanhozinho só. Aí, depois, eu medi isso aqui, ó, também pra ficar mais ou menos tudo. Esse aqui tá até maior, meu Deus do céu. Eu vou ajeitar aqui tudo certinho e vou mostrar pra vocês. Eu vou fazer a escadinha, que é bem facinho, eu vou colar, né? Aqui tá o... as pedrinhas pra enfeitar. Ali nessa bacia aqui tem o substrato. Vou escolher, vou colocar suculenta. Nesse aqui, suculenta que cresce pra cima. Aqui eu vou colocar, porque aqui vai ser o lugarzinho da escada, né? E eu vou colocar aqui também pedrinhas. Aqui vai ter só, acho que um cactuzinho desses bolas, que não cresce pra lateral, né? Um bolinha só. Aqui a gente vai botar bolinha também, porque, ó, a altura aqui também não dá, né? E vamos para o nosso trabalho. Não se esqueça aí, você que tá assistindo, venha fazer parte aqui deste cantinho, viu? Eu ficarei muito feliz e agradecida sempre às quatro da tarde. Temos vídeo novo por aqui. E se chega de enrolação, que eu quero logo meus vídeos. Vai ser tudo ao ponto. Porque não adianta colocar vídeos longos por aqui, que não... As pessoas não têm paciência e nem têm tempo pra estar assistindo ali vídeo de 15, 20 minutos. Então, o quanto mais rápido, melhor. Ah, deixa eu mostrar aqui que eu comprei. Ui! Eu comprei essa... Eu vou fazer também aqui, ó. Eu comprei esse... Esse... Como é que se diz? Jarrinho aqui de coração. Um vasinho de coração. Ele foi... Olha o valor aí, ó. 10,99. Eu vou ver o que eu vou fazer aqui. Também mostro pra vocês. Já finalizo mostrando pra vocês isso aqui, né? Esse aqui vamos fazer juntinho, né? Vou tentar colocar meu telefone em algum lugar aqui. E vamos lá, que eu vou caçar as suculentas pra colocar aqui. Todas lindas de bonitas. Vamos lá, Fabiana, sua arranjinha. Bora que bora, hein? Tô terminando aqui de encher, porque eu vou colocar as cabecinhas das plantas. Então, vai até em cima aqui, ó. Olha o substrato bem levezinho. Aqui embaixo eu já coloquei o tanto certo. Aqui também. Só falta completar aqui. Tô terminando já pra... Pra nós plantar nossas plantinhas, né? Olha que substrato maravilhoso ali, ó. Bem levezinho. Depois, claro, né, gente? Eu vou fazer toda a limpezinha pra finalizar, né? Agora, vamos lá, que eu vou trazer as plantinhas, né? Que eu vou usar aqui. Olha aí, eu peguei... Esse aqui é um tipo de sédum bronze, né? Aí a gente vai encaixar tudo aqui bonitinho. E essas cabecinhas aqui, ó. Vamos ver como vai ficar. Vou colocar essa maiozinha aí. Essa outra aqui, ó. E essa outra bem aqui. Eu tenho que dar uma afastadinha ainda nelas. Porque eu preciso... Colocar pedrinhas, né? Ou então, talvez, vou colocar pedrinhas só aqui, ó. Porque eu quero ele bem cheio. Olha, eu fiz toda a limpezinha. Só chegou aí, ó. Colocou aqui. Aqui em cima vai ser basicamente isto. Agora, vamos procurar algo pra colocar aqui que não cresça. Que seja, assim, uma cabecinha só, né? E vamos ver o que a gente vai colocar aqui. A todo momento a gente muda, né? Eu optei logo pra colocar as pedrinhas. Como vai ficar muito apertadinho, a gente vai fazer todo o processo novamente. Aí já vai ficando pronto, né? Tem que ser inteligente, minha gente. Não é só usar a cabeça só pra... Outras coisas não, tem que ser inteligente pra fazer nossos arranjos bem... Desculpa, minha mão bem no meio. Aqui é assim, a mão entra no meio, a gente vai tirando e eu vou finalizar aqui e mostro pra vocês tudinho. Porque eu tenho que encaixar bem direitinho com as duas mãos e essa parte aqui eu já venho e mostro como que ficou. Toda hora a gente muda, né? Quem mexe aí sabe que a gente planeja de um jeito, planeja de um jeito, não dá certo. Vamos pra outra forma, né? Pra dar certo. Olha aqui, eu coloquei uma... Eu não sei nem se isso aqui é cacto. Eu chamo cacto, mas acho que não é, não. É de bolinha, né? Que ele não cresce pra cima, só pra laterais e tem um pouquinho de espaço. Já coloquei até... As pedrinhas eu vou completar aqui pra não ficar essas coisinhas pretas. Aqui eu coloquei essas... Eu chamo de Jade, né? Ei! Engraçado, porque eu não sei o nome das plantas. Aí é o que eu pesquiso, apareceu aqui como Jade, né? Não sei se é. Agora eu vou completar isso aqui. Aí a gente vai colocar a escadinha que eu... Olha aqui, ó. Vai ficar assim. Claro, né? Essa escadinha aqui vai... Eu vou colocar a perninha aqui no pezinho dela. Eita, Jaine! A Jaine arrastando um trem ali, que deu um barulho doido. Eu vou colocar pedrinhas aqui e a minha escadinha, né? A escadinha, é, não improviso, não tem importância não. Pode ser até tortinha, que eu acho até mais bonitinha. E se eu colocasse essa escadinha pra esse lado de cá, não ia ter acesso à casa, né? Aí eu tive que colocar desse lado de cá pra ter acesso à casinha aqui em cima. Deixa eu concluir aqui nosso serviço. Nosso coraçãozinho aqui já tá prontinho pra receber nossas mudinhas. Agora eu vou buscar lá fora o que colocar aqui, né? Eu quero ele bem preenchidozinho. Bora lá! Olha o que eu peguei lá fora pra me acomodar aqui nesse coraçãozinho. Aí eu vou deixar elas... Eu vou reequilibrar elas aqui dentro, né? Tudinhas, cabecinhas, cada um no seu lugarzinho. Depois eu vou preencher aqui com pedrinha, viu? Olha aí, quando eu termino meus serviços, é só Jesus na casa. Eu vou fazer essa limpeza, organizar tudinho e voltar a finalizar com vocês. Olha aí, ó, nosso coraçãozinho. Vazinho com formato de coração. As cabecinhas já foram todas acomodadas no seu lugarzinho, né? Agora eu vou encher com as pedrinhas pra dar um charme a mais. Lindo, né? Deixa eu terminar aqui meu trabalhinho. Prontinho! Depois de bastante trabalho, desmancha, faz de novo. Tá aqui, ó. Lá dentro eu coloquei um... Como eu falei, não sei nem o que é. Se é cacto, o que é, qual o tipo de... Eu chamo de cacto, né? Mas eu não sei se é, mas tá lá, ó. A escadinha que eu improvisei, que é pra aqui, né? Aqui está minha sedum bronze. De dois tipos. Lá atrás tem duas suculentas, que eu nem sei o nome. Como eu sempre falo, eu cultivo, eu não sei nome de plantas. É muito difícil saber. E assim mesmo, quando a gente vai pesquisar, aparece outro nome com tanto W, com tanto Y, que eu lá não sei não, gente. Me desculpa, mas eu não sei. Tá aqui, ó. Amei. Aqui tá nosso coraçãozinho, né? Olha, essas... Elas se multiplicam assim, automaticamente, né? Vai sair nas cabecinhas, ó. E vai se posicionando e vai ficando uma gracinha. Tá aqui nosso coraçãozinho. Eu aproveitei que eu tinha isso aqui, nem mostrei, e coloquei esse... Esse aqui é o seu nome, Castelo de Fada, né? E tá aqui. Veio uma moça aqui e me comprou a planta que tava aqui, era uma suculenta. Mas ela disse que só queria a suculenta, né? Eu tirei daqui, vendi a suculenta. E eu no caracolzinho, eu plantei essa outra suculenta aqui, que... Ela fica linda no sol, bem gordinha e com as pontinhas vermelhinhas. Claro que aqui é mudinha, vou dar um tempinho, né? O que não é... Essa aqui é mudinha, né? Aqui já era a planta mesmo, que eu tirei do potinho. Aqui também veio com raiz, então não tem perigo de levar logo pro sol, né? Porque elas são acostumadas no sol. Aqui, nenhum desses aqui vai pegar sol agora. Porque são todos que eu cortei e coloquei aqui. Menos o que tá lá dentro. E eu espero que vocês tenham gostado do meu trabalhinho de hoje. Meus arranjinhos da trabalho, mas é prazeroso. E até o próximo. Assim, o senhor permitir. Amei minha escadinha, salvei a tortinha. Mas o que vale a intenção, era pra ter feito com palito de espeto, né? Mas eu amei dessa maneirinha aqui. Isso aqui eu peguei uns pauzinhos lá no quintal e fui raspando com a faca, raspando. Colei com cola aqui, ó. E pronto, tá aqui meu trabalhinho. E fui até o próximo assim, sem eu permitir. E agora, vou arrumar a meia sombra, né? Esperar um pouquinho. Menos esses dois aqui. Nem esse, nem esse aqui. Esse aqui vão pro sol. Que já são adaptados. Esse com esse vai ficar a meia sombra por mais ou menos uma semana. Aí depois eu vou colocando no sol aos poucos. E tchau! Minha gente, eu já tinha finalizado, mas eu achei esse espaço aqui tão vazio e feinho. O que que eu fiz? Eu peguei a suculenta lá, ó. Casca de ovo e coloquei aqui, ó. Na casquinha de ovo pra dar um charmezinho a mais. Não ficou mais bonitinho? Eu fiquei assim, meu Deus, tá vazio. Temos que colocar algo nesse local. Eu me lembrei que eu tinha as casquinhas de ovos. Olha como ficou bonitinho. Meu Deus, uma gracinha. Era pra não ter finalizado já dessa forma, mas aí depois eu fiquei pensando, pensando. Digo, vamos colocar a casquinha de ovo aqui, com essa suculentinha aqui. Ela já tá pegadinha, olha a cozinha dela aí, ó. Na hora que pegar a sol, vai ficar a coisa mais linda. Agora, de verdade, eu fui. Tchau, tchau.